Olá meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal, você está no canal da Maria Confeiteira e hoje eu vou te ensinar um pudim sensacional que eu fiz com três pães amanhecidos é só você acompanhar aí a receita e o primeiro passo, três pães amanhecidos pode ser pão do dia também, pão doce, o pão que você tiver aí na sua casa, tá bom? depois você pega uma bacia grande, pica seus pães e coloca aí um litro de leite para umedecer eles deixar eles bem molhadinhos e depois de meia horinha eu vim dar uma olhada, ele já está bem molinho a gente já vai preparar a nossa receita e os ingredientes aqui do nosso pudim, eles ficaram um pouquinho sofisticados um pouquinho mais cara essa receita, que é para ficar um pudim mais gostoso, né? eu estou usando aqui o leite condensado, creme de leite, ovo e coco, tá bom? mas logo terão mais receitas boas aí, mais econômicas no meu canal é só você aguardar então bora lá a gente vai pegar o pão que a gente deixou umedecer os três pães com um litro de leite aqui na bacia e vamos colocar ele todo de uma vez aqui no nosso liquidificador e não se preocupe, se o seu liquidificador é pequeno você pode bater aí a metade e depois a outra parte para terminar, tá bom? é o que eu vou fazer porque o meu liquidificador é pequeno três ovos clara e gema, né? e um creme de leite, que é para dar uma suavizada aí na nossa receita aí eu venho aqui agora com uma xícara de coco ralado a minha xícara tem 240 ml, tá? mas pode ser um pacotinho de 50 gramas, 100 gramas, aí você vê aí vamos bater essa primeira parte e depois a gente vem com o nosso leite condensado e mistura tudo junto depois numa bacia, tá bom? porque o meu liquidificador é pequeno pode ser que vá derramar então agora a gente vai bater aqui é rapidinho o leite condensado uma latinha de 395 gramas, tá? como eu estou usando um litro de leite pode ser que o meu pudim não vá ficar muito docinho então eu vou colocar uma xícara de 200 ml aqui, ó de açúcar, tá bom? porque eu gosto do meu pudim mais docinho e agora a gente vai terminar de bater aqui a nossa receita é bem rapidinho eu não vou dar nem pausa aqui no vídeo porque é muito rápido, meus amores faz esse pudim que vocês vão não vão nem acreditar o sabor que ele tem você não vai dizer que é um pudim de pão tá ok? pronto agora vamos colocar tudo aqui na bacia pra misturar tudo de uma vez agora a gente vai dar aqui uma misturada vou usar aí uma bacia bem grande, viu meus amores eu gosto de usar um litro de leite pro meu pudim ficar bem alto porque a minha assadeira aqui ela é bem grande e olha a consistência dessa massinha ela é bem líquida mesmo aí eu venho aqui com uma assadeira que caiba a minha forma de pudim ela tem 28 por 8 de altura aí eu fiz uma calda bem rapidinha no meu fogo que não deu tempo de mostrar pra vocês duas xícaras de açúcar e uma xícara de água coloquei no fogo o açúcar na hora que ele caramelizou coloquei a água e deixei apurar tá bom? agora despejo aqui no meu cone aí eu dou uma misturada aqui nas laterais só pra minha massa do pudim não grudar mas se você não gosta de calda pode passar margarina e assar também no banho-maria aí desse jeito que a gente vai fazer tá bom? bora despejar na nossa assadeira vai encher a nossa assadeira olha que coisa mais linda que vai ficar esse nosso pudim eu gosto de pudim alto porque a gente primeiro come com os olhos, né? pronto, é só despejar tudo aqui agora eu pego aqui uma vasilha aqui que eu coloquei pra esquentar com água no fogo é bom você colocar água quente que aí acelera o processo de assar, né? aí eu vou colocar aqui do meio pra cima aqui da minha forminha pra poder dar o banho-maria aí com mais excelência no meu forno e vou assar esse pudim na temperatura de 180 até uns 200 graus no meu forno por aproximadamente uns 50 minutos até uma hora depende de cada forno, tá bom? cada forno aí tem o seu tempo e aqui o nosso pudim já assou eu assei ele ontem à noite eu deixei dentro do forno com água e tudo do jeito que tá aqui, ó aí agora de manhã que eu vou tirar ele dessa água pra poder soltar eles pra vocês, tá bom? eu não gosto de desenformar pudim quente nem morno muitas das vezes eu até coloco ele na geladeira de um dia pro outro pra poder soltar e virar ele no meu prato, tá bom? porque aí você dá mais firmeza pro seu pudim aí você dá uma soltada aqui, ó pode ver que ele já tá bem durinho e esse pudim tem tudo pra dar certo porque eu não gosto de desenformar ele quente aí dá aquela balançada, né? pra se certificar de que ele soltou deixa eu pôr um paninho aqui pronto, dá uma balançadinha coisa rápida aí você depois vai procurar aí um prato que seja maior do que o seu pudim, né? e bora fazer aqui agora virar esse processo e fazer as nossas orações pra que ele saia do prato, né? opa! quase que eu derrubei aí você dá umas batidinhas dá uma olhada vê se ele soltou não tá com ar pronto olha que coisa mais linda o nosso pudim de pão que é um dos melhores pudins que você vai comer aí na sua casa e olha a forma como saiu limpinha pronto deu uma ajeitada aqui agora deixa eu dar uma ajeitada vou cortar isso pra vocês deixa eu dar uma limpada aqui só pra ele ficar mais bonitinho, né? e a gente já vai provar essa maravilha vou colocar mais um pouquinho da calda que eu fiz aí eu sempre gosto de ter minha calda guardada na geladeira já num vidro sobrou um pouco ainda agora a gente vai provar essa maravilha meus amores olha que coisa mais linda o meu pudim eu amo pudim de pão vou cortar aqui uma fatia bem generosa pra mostrar esse pudim por dentro pra você e você não vai acreditar que esse pudim é de pão deixa eu cortar aqui um acessóriozinho pra mim não derrubar pronto gente se prepara pra essa receita que escândalo de pudim que você não vai acreditar olha que coisa linda enquanto eu tô cortando aqui o meu pudim não esquece você que não é inscrito no meu canal se inscreva deixe seu joinha faça um comentário que eu vou responder todos vocês com o maior carinho compartilha com seus amigos vamos dar uma força aí pro canal e olha que espetáculo de pudim, gente já vou logo aqui provar o meu pedaço eu tô amando fazer esses vídeos pra vocês meus amores faz esse pudim na sua casa faz pra sua família você pode vender também e olha a consistência dessa maravilha obrigado meus amores esse foi mais um vídeo aqui no canal da Maria Confeiteira pra todos vocês que eu gravei aqui com todo amor e carinho e vou continuar comendo aqui olha que espetáculo beijos meus amores e até o próximo vídeo com fé em Deus pra todos vocês tchau 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 tchau